Oi gente, eu estou aqui na frente do Congresso Nacional, também no ato pela terra. Um ato de artistas de todo o Brasil, de várias linguagens, para alertar o Brasil, para pressionar o Congresso contra o pacote da destruição, que são quatro projetos de lei que vão colocar mais veneno na mesa do brasileiro, vão legalizar o roubo de terra pública pela grilagem, vão legalizar garimpo em terra indígena e vão acabar com o licenciamento ambiental. Nós temos aí no Ceará uma conquista muito importante, que é a lei Zé Maria do Tomé, é a lei que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos. Nós estamos aqui também para alertar a todo o Brasil que essa lei, que é tão importante para o Ceará, mas também é importante para o Brasil, ela está ameaçada pelo agronegócio lá no Supremo Tribunal Federal. Então a gente veio aqui também para conversar com as lideranças, com os parlamentares, com os gabinetes dos ministros, com os ministros, para dizer que é necessário manter e defender a lei Zé Maria do Tomé, porque ela é um exemplo para todo o Brasil. O agronegócio quer derrubar a nossa lei do Ceará, porque ele não quer que outras leis também sejam aprovadas em outras assembleias legislativas. Por isso nós estamos aqui em defesa da vida, em defesa do clima, em defesa da terra, em defesa da água, em defesa das populações tradicionais, em defesa de uma nova sociedade e de uma nova economia. Não é possível que a gente deixe passar essa, entre aspas, boiada da destruição, esse pacote da destruição. Por isso nós estamos juntos aqui também, nos juntando a esse ato de responsabilidade pública com as atuais e futuras gerações pela Terra. Valeu, estamos juntos!